10 mortos, 8 dos quais soldados da NATO, é o balanço de um tiroteio esta quarta-feira no aeroporto militar de Cabul. Oficialmente o tiroteio aconteceu após uma altercação entre um piloto afegão e os soldados da ISAF, a força da NATO, isto dentro do centro de formação da aviação afegã, situado no aeroporto militar de Cabul, um dos lugares mais bem protegidos da capital do Afeganistão. Os soldados da Aliança Atlântica têm como missão formar as forças afegãs para que estas assumam o controle da segurança do país em 2014, quando a NATO terminar a sua missão, mas respeita-se que as forças afegãs estejam infiltradas pelos talibãs. Aliás, o tiroteio foi reivindicado por um porta-voz dos talibãs, que afirma que o ataque foi levado a cabo por um kamikaze.